Robert Kenneth Tihel nasceu em Surrey, no dia 3 de maio de 1924. Quando criança, sempre sonhou em ser piloto da Royal Air Force. Mas o sonho foi interrompido porque ele abandonou os estudos aos 14 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na RAF como mecânico. E quando o conflito terminou, ele se tornou comerciante no ramo de madeiras. Seu primeiro contato com o esporte a motor veio de imediato quando foi assistir em 50 a uma prova em Silverstone. No ano seguinte, comprou um Cooper e começou a competir na Fórmula 3. Em 58, ele subiu para a Fórmula 2, colecionando alguns bons resultados, mas nada de extraordinário. Terça-feira, 30 de abril de 2024. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela. Hoje é dia de Personagem de Terça. Vamos relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Gera engajamento e ajuda muito a gente. Em 60, quem decidiu que sairia do cockpit iria para o Pitch Wall. E aí nasceu a T-Hill Racing Organization. O início da participação da equipe foi na Fórmula Junior, com modelos Cooper BMC. Nas categorias de base, foi ele quem deu oportunidade nos monopostos para John Surges e Jack X. Até que em 63, quem chegou para o time foi Jack Stewart, que naquela época fazia parte da equipe olímpica de tiro da Grã-Britanha. Em 65, a T-Hill foi a responsável pela operação da BRM na Fórmula 2, enquanto Stuart era piloto do mesmo time na Fórmula 1. Essa parceria durou até 67, enquanto a equipe já tinha participado de corridas pontuais na categoria máxima dos monopostos, utilizando o chassi da Matra e motores Ford. Em 66, na Alemanha, Robert Hane completou em nono, enquanto o X abandonou a disputa, assim como no ano seguinte, também em Nürburgring. Foi quando chegou o ano de 68, e quem conseguiu o que almejava tanto, que era chefiar sua equipe na Fórmula 1? O caminhito contrado foi numa espécie de joint venture, fazendo nascer a Matra International. O time trouxe como inovação o uso de tanques de combustível inspirados na aviação, o que fez o chassi ficar 15 quilos mais leve. Stuart venceu três provas e terminou como vice-campeão. Era só o começo de tudo. Em 69, a Matra decidiu não mais competir na Fórmula 1, mas focou seus esforços na equipe para um novo carro, movido a DFV com tanques de combustível estruturais, que só seria usado para aquele ano, porque a FIA baniu a solução para o ano de 70, insistindo em tanques no estilo bolsa de borracha. O modelo MS-80 corrigiu todos os problemas que o MS-10 tinha, e Jack passeou. Foram seis vitórias e o título da temporada o primeiro de uma equipe privada, o primeiro conquistado por um carro francês, e o único conquistado por um carro construído na França. Mas quem mudaria de Ares em 70? A Matra queria empurrar seu motor V12 em substituição ao Cosworth. A empresa francesa havia se unido à Cinca, que era a subsidiária da Chrysler, rival da Ford, que era quem bancava a Tyrrell com a maior parte do orçamento. Além disso, o time também tinha a parceria da Elf, que tinha um acordo com a Renault, que impedia o apoio a um parceiro da Cinca. Não restou outra alternativa a não ser romper a parceria, e quem foi para a temporada utilizando um chassi da Marcha. O ano não foi um desastre, mas nenhum dos três pilotos do time chegou perto de sonhar com a taça. Mas o time já trabalhava no seu primeiro modelo próprio, sob o comando de Derek Gardner. Na estreia do modelo, no Canadá, Stuart fez a pole, um excelente sinal para 71. E aí veio o bicampeonato. Seis vitórias de Jack, incluindo dois hat-tricks em Mônaco e na França. Para completar o domínio, François Sever venceu sua primeira prova na Fórmula 1 nos Estados Unidos. Poucos imaginavam que seria a única. A Tia não foi páreo para a Lotus em 72, mas mesmo sofrendo de úlcera, Stuart ficou com o vice-campeonato, atrás apenas de Emerson Fittipaldi. E aí, em 73, o time de Kane impôs outro domínio. Mais cinco vitórias para Stuart, com o lendário modelo 006, que a despeito da briga entre Emerson e seu companheiro de equipe, Rony Patterson, que tiravam pontos um do outro, o domínio da Tia foi latente, e a taça veio com duas provas de antecipação. Só não foi um ano perfeito por conta da tragédia que foi em Watts Glen quando Sever morreu nos trenos, vítima da lâmina do guardrail. Stuart, que já tinha anunciado sua aposentadoria depois daquela corrida, nem correu a etapa. Sem ninguém saber, ali acabariam os anos de glórias da equipe. Mas Ken Tyrrell seguiria marcado por inovações em seus carros. De 74 a 76, George Schechter e Patrick Depaillet foram os pilotos em tempo integral, e nesses anos vale destacar a dobradinha conquistada na Suécia em 76 com o P34. O modelo é até hoje o único na Fórmula 1 com seis rodas, e que esteve longe de fazer feio. Mas foi descontinuado ao final de 77, porque a Goodyear não quis mais fabricar pneus exclusivos para o carro. Nesse mesmo ano, foi Patterson quem chegou para o time, e um ano depois ele deu lugar a Didier Pirroni. Depaillet conquistou sua única vitória na Fórmula 1, mas saiu ao final do ano. Em 79, Pirroni teria Jean-Pierre Jarié, e um vento de otimismo parou sobre o time. Ken sempre tirou dinheiro particular para completar o orçamento, e depois de tanto buscar, o time teria o seu primeiro patrocínio de verdade. A Kendi, empresa de eletrodomésticos italiana, ingressou na categoria. Naquela época, Ken já alertava para o crescente aumento dos custos da categoria, e foi pioneiro a implantar o comércio operado pelo seu filho Bob de produtos licenciados pela equipe. Bonés, camisetas, miniaturas e até cintos eram vendidos, tanto encomendados por carta e entregue na casa das pessoas, ou então nas tendas durante as corridas. Para se ter uma ideia, só do modelo P34, de seis rodas, foram construídos e vendidos mais de 10 milhões de unidades. Em média, nos dois primeiros anos da novidade, a Tyrrell faturou cerca de 65 mil euros anuais em valores corrigidos. Dentro da pista, os tempos eram outros, e o meio de tabela era o novo lugar habitual deles. Em 82, saiu a Kendi e veio a Benetton. Pela primeira vez, o azul não seria a cor de seus carros. E foi com o verde estampado no modelo 0-11 que Michele Alboreto deu as duas últimas vitórias da equipe, em Las Vegas 82 e Detroit 83. Vitórias marcantes em uma época de motores turbo, onde Ken ignorou a mudança de propulsores e competiu com os Carlos Worts de sempre. Mas tudo ruiu de vez em 84. Até aquele momento, a Tyrrell era uma das poucas equipes que se orgulhavam de ter pontuado em todas as temporadas. Só que naquele ano, a pontuação zerada veio através de uma trapaça desastrosa. Os carros de Martin Brandl e Stefan Beloff corriam com um tanque d'água, que era enchido durante a corrida num pit stop para que fosse atingido o peso mínimo. Nenhum problema nisso, o regulamento permitia. O problema se deu após o segundo lugar de Brandl em Detroit. A FIA levou o carro para a investigação, como de praxe, e notou os tanques de água. Só que ao analisar o tanque de combustível, notou-se que dentro haviam esferas de chumbo, o que configurava lastro móvel. E isso era proibido pelas regras. Depois de meses de tratativas e investigação, pouco antes do GP da Itália, a FIA baniu a equipe do campeonato sob efeito imediato. Ou seja, eles nem puderam correr as três etapas restantes. A punição retirou, inclusive, o terceiro lugar de Beloff em Mônaco e o já citado segundo lugar de Brandl nos Estados Unidos. Recomposto, o time, enfim, adotou os motores turbo da Renault em 85. Mas, além de uma temporada fraca, o time perdeu o Beloff, que foi vítima fatal de um acidente no WSC em Spa-Francochamp. Em 86, mais do mesmo, embora o time seguisse pontuando. Nas três temporadas seguintes, a equipe voltou a usar os motores aspirados, incentivada pela FIA, que criou uma premiação à parte para essas equipes. Um bom ano em 87, seguido de dois anos chifrins, em 88 e em 89. Esse último com pódio isolado de Alboreto, no México, o último dele na Fórmula 1. Aí veio o ano de 90. Jean-Lézy já havia feito a sua estreia no time de forma razoável um ano antes, mas começava a temporada credenciado pelo título da Fórmula 3000. O projetista do time, Rave Postlet Weight, inovou ao lançar o modelo 019, o primeiro com o bico mais elevado ao solo, que foi popularmente chamado de bico tubarão. A Lézy foi segundo em Phoenix e em Monte Carlo, e a equipe parecia ter renascido, mas ficou no quase. Em 91, a Lézy foi para a Ferrari, veio o Stefano Modena e também os motores Honda V10, que equiparam a McLaren um ano antes. Modena largou da primeira fila em Mônaco e foi segundo no Canadá, mas o restante da temporada foi decepcionante. Magros pontos em 92, com o motor Ilmor, e em 93, usando o motor de Yamaha, pela primeira vez o time saiu zerado por causa do desempenho nas pistas. Sempre batalhando contra a falta de dinheiro, já se percebia que a T-Rail, aos poucos, seria relegada ao fim do grid. Em 94, Mark Blundell foi terceiro na Espanha, conquistando o último pódio da equipe. Em 97, de volta aos motores Ford, o quinto lugar de Mikasalo em Mônaco deu os últimos pontos do time comandado por Ken T-Rail. Não restou outra coisa a fazer, a não ser vender a equipe. O acordo foi com a British American Tobacco, através de Craig Pollock. O acordo, fechado ao final de 97, previu um ano de 98 de transição para que em 99 a BAR assumisse de vez, mas desagrados surgiram logo após a venda. Ken queria que Jos Verstappen permanecesse no time, mas Pollock exigiu a contratação de Ricardo Rossetti por questões financeiras. Insatisfeito, ele deixou a equipe antes mesmo do prazo final. O ano já estava fadado ao fracasso e tudo piorou de vez quando a FIA proibiu os penduricalhos aerodinâmicos. Outra temporada zerada que marcou o fim de mais uma equipe independente da Fórmula 1. A sede do time saiu de Surrey pra Brackley, onde está até hoje, já que a estrutura segue competindo. A BAR virou Honda em 2006, que existiu até o fim de 2008. Aí Ross Brown, que era diretor da Honda, comprou o espólio e levou um inacreditável campeonato em 2009. Em 2010, quem comprou o time foi a Mercedes, que segue até os dias atuais. Mas Kent Hill não teve tempo de ver tudo isso. O câncer no Pâncreas o levou em agosto de 2001, aos 77 anos, quando era presidente do BRDC, entidade que hoje administra o autódromo de Silverstone. Apesar de viver com sua equipe quase sempre com dificuldades financeiras, Kent Hill marcou seu nome na categoria pelas inovações em seus modelos e por ser a porta de entrada de grandes nomes que passaram pela categoria ou mais ou menos sucesso. Uma história de 430 corridas, 23 vitórias, 14 poles e 20 voltas mais rápidas, além dos dois títulos mundiais de pilotos e o campeonato de construtores em 71. História essa que virou autobiografia, lançada por Maurice Hamilton em 2002 e que até os dias correntes segue sendo reverenciada e recordada pelos fãs. Um monstro sagrado do esporte a motor. Kent Hill tem que ser sempre definido dessa forma. Afinal, ele com certeza está no mesmo panteão de Frank Williams, de Colin Chapman, de Jack Brabant e Ron Taranac, que fizeram a Brabant ser o que foi. E pouquíssimos adjetivos restam para exaltar a figura do velho tio Ken, como muitos chamavam. Mais que merecido que ele estivesse aqui no quadro, né, pessoal? Na semana que vem, é a vez do TBT, é a vez da lembrança de quinta. O personagem de terça volta daqui a duas semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento a partir das nove da noite. A gente espera por vocês, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau.